O primeiro gol do jogo saiu aos 19 minutos e foi o Pato que abriu o placar com dedezinho. Depois veio o empate e a virada. Carrasco fez os dois primeiros gols do Barcelona. A equipe da Espanha marcou mais três. O Pato voltou a marcar só no final do segundo tempo. De falta, Rodrigo descontou. Final de jogo, Barcelona 5, Pato Futsal 2. Carrasco foi eleito o craque do jogo. As duas equipes estão nas quartas de final da Copa Mundo do Futsal. O Pato enfrenta o Palma Futsal, também da Espanha, às 16 horas hoje, na Arena em Paranaguá. Quem passar de Barcelona e Penharol pega o vencedor de Corinthians e Alma Futsal. A outra semifinal será entre quem avançar de Pato e Palma, contra o vencedor do jogo entre Joinville e Atlas. As semifinais serão jogadas amanhã, às 11 horas e às 12h45. A decisão será domingo, dia 15, às 13h15.